Fala gente, boa, tudo bem com vocês? Mais um vídeo da série Bom Começo aqui no nosso canal no YouTube. Se você gostar desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com alguns amigos, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, nós estamos chegando em quase meio milhão de pessoas por aqui, somos um grupo bem grande já, hein? Então, quero contar com você e hoje eu quero falar sobre reconhecimento, a principal moeda, que realmente motiva, levanta pessoas, engaja pessoas em qualquer projeto. Eu já estive à frente de um grupo de quase 150 voluntários, pessoas que tinham suas vidas pessoais, suas vidas profissionais, familiares, tudo envolvido ali, mas dedicavam tempo semanalmente, mensalmente, anualmente a um projeto. E a única moeda que pagava esse serviço, a única troca que havia, era uma palavra chamada reconhecimento. Que muitos empresários, muitos empreendedores, muitos pais, muitos filhos, muitos irmãos, muitos amigos, esquecem. Aristóteles disse que o reconhecimento parecia que ele tinha uma vida curta. A gente reconhece a importância de algumas pessoas na nossa vida por um tempo, mas logo já esquece. Isso é meio humano, isso é um pouco ruim, é bem negativo, porém é humano, é normal. Mas hoje, a minha lembrança para você e a esse vídeo sendo gravado é só para você saber que quem paga em dinheiro um colaborador tem as suas mãos, tem a sua cabeça, tem a sua inteligência, mas quem paga além de dinheiro, paga uma moeda chamada reconhecimento, gratidão, tem mais do que as mãos, do que a mente de um colaborador, tem um amigo, tem um membro como se fosse de uma família, tem alguém que sente que você reconhece nele, alguém que faz parte disso tudo que você está fazendo, mas, mais do que isso, tem em você alguém que quer saber também qual é o sonho dele, qual é o sonho dela. Eu sempre falo que todo mundo quer ser interessante, na busca de ser interessante, as pessoas se tornam interesseiras e não deveria ser assim. Para ser interessante, cara, você precisa ser interessado. Interessado no sonho, no projeto de vida, na história das pessoas que te cercam e, principalmente, precisa ter um coração cheio de reconhecimento, gratidão. Sabe, quer mudar o quadro? Quer mudar o dia? Quer mudar essa semana? Procure as pessoas a quem você realmente é grato e faça qualquer atitude de reconhecimento. Leve um bolo, leve um café, leve para tomar um café ou, simplesmente, chegue, abraça, aperte a mão, olhe bem no olho, fundo no olho, olhar de verdade, de gente de verdade, não de gente pela metade, não de gente morna. Olhe bem no olho e diz, cara, não fosse você, não seria possível tudo isso que está acontecendo. Comece a praticar mais essa coisa de reconhecimento, reconhecer as pessoas que te ajudam, que fazem parte da tua história. Porque você vê o Tiago aqui na câmera, mas não vê o Michel atrás da câmera. Você não vê o Michel horas editando, trilhando, montando, subindo, criando banner. Você vai falar, uau, o Tiago, eu gravo, filho. Eu estudo o texto e venho aqui e gravo o texto. Quem escolhe o local, quem escolhe a luz, quem escolhe tudo, é outra pessoa que você não vê. Quanta gente que, para grandes coisas acontecerem, conta com uma equipe de muitas e muitas pessoas no bastidor que ninguém acha nem tão importante. Já pensou que seria da gente sem os garis? Já pensou que seria da gente sem os varredores de rua, sem aqueles que fazem a limpeza dos prédios, a manutenção, sem aqueles que cuidam dos esgotos, das fossas? É. Nossa vida viraria um caos. Comece a reconhecer um pouco mais todas as pessoas que participam de todo esse ecossistema que a gente participa. Um beijo no teu coração, começa a tua vida essa semana cheia de reconhecimento. Tchau, tchau.